Alô Esse sonho inventei pra te ouvir Pra contar que chorei Minha solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir Pra contar que chorei Minha solidão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Oh, eu só menti pra te ouvir de novo a sua voz Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade